Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo Todo mundo balafinado no beat do Lego T Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo Todo mundo balafinado no beat do Lego T Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo